Se liga, tem esse novo site aqui de texto pra imagem, tipo Dali, Dali Mini, aquele Mid Journey, tem vários desses, mas esse site em específico ninguém tá falando muito e ele faz coisas absurdas, tá? Tanto que eu me empolguei tanto, que eu, quando eu peguei ele ontem, que eu usei todos os meus créditos grátis, você consegue usar de graça, é só vir aqui, é que eu já tô logado, né? Mas aqui embaixo vai aparecer um negócio, acessar com o GitHub, daí você tem que criar uma conta no GitHub e você pode fazer, vamos dizer assim, umas 15 imagens de graça, só que mano, cada imagem que você coloca vem, 1, 2, 3, 4, 5, por 5, 25 e você pode aumentar isso, quantas vem? Isso é muito bom, velho, eu achei isso excelente, por isso que eu resolvi pagar, eu vou usar isso pros meus projetos, pra fazer jogo e tal, só que por enquanto, vamos dar uma explorada, eu não sei o quanto que eu vou gastar por imagem, talvez tipo, centavos de dólar, eu espero que seja assim, E eles tem o Dali Mini deles, que acaba sendo bem melhor do que o próprio Dali Mini, então vamos tentar alguma coisa aqui, interessante, por exemplo, uma Kombi com asas de anjo voando do lado de um avião, extremamente específico, será que ele vai conseguir fazer isso? Já tô vendo coisas aqui, não sei se ficou tão bom assim, né, porque na cabeça do negócio, a Kombi fica na terra enquanto o avião fica no céu, só que olha essa aqui, a Kombosa chegando aqui com asas e o avião passando, As vezes dá bom, as vezes dá ruim, depende muito do jeito que você escrever, tem um que eu gosto muito, que é fazer pinturas medievais, e eu tava testando pro meu jogo lá, e eu acho que vai dar mega certo, tipo assim, um cavaleiro medieval numa moto, e eu testei várias vezes isso, eu acho um puta do conceito, mano, os cavaleiros modernos, ó, tem até dois, um na caranga, E beleza, esse aqui foram desenhos, mas não precisa ser necessariamente desenho, posso falar assim, ah, foto histórica, tipo em preto e branco, vamos ver o que que ele faz com essa informação, não muito bom, ele transformou o cavaleiro numa charrete motorizada, que ficou bem interessante, mas ainda assim, a maioria foi, parece desenho, né, vou colocar só historical picture, motorcycle, essa é a palavra que eu quero, ah, mano, tem umas muito boas, tá ligado? O cavaleiro em cima da moto aqui, tipo, mas virou meio desenho histórico, né, não tanto foto, tem alguns que parece foto até, tipo esse aqui, mas no geral, cara, muito interessante, muito bom, vamos pensar outras coisas, e a gente pode brincar com esses outros aqui, tem um que gera logos aqui, vamos tentar criar o logo do Andresitos Gameplays, como seria? Ah, não sei se tá específico demais, se eu escrevi tudo errado, vamos testar, o batch size, eu vou aumentar aqui pra 16, que vai vir vários, é meio burro isso, tá, porque eu tô gastando dinheiro à toa, se eu faço com 16, vem muito mais do que deveria, eu poderia testar com 2 ou 3, só pra ver se o jeito que eu escrevi faz sentido, depois eu vou aumentando, olha, mas esse demora, hein, nossa senhora, vai, só esse logo vai me custar uns 3 dólares, eu tô sentindo, Me empolguei, eu espero que venha bom, meu, calma aí que ficou bom, ficou melhor do que eu esperava, meu Deus, nossa, velho, irada essas imagens, hein, caraca, tá, estou impressionado, é tipo de coisa que dá pra usar, mano, tranquilamente num jogo, tá ligado? Ou, se eu fizer um ícone pro Seraphis, caralho de celular, pode rolar muito, tipo, isso aqui tem mó cara de ícone de jogo de celular, nossa, tipo assim, não ficou nada a ver com o que eu queria, porque eu queria que ele tivesse ovos no lugar de olho, pelo que eu escrevi, E o Andresitz Gameplays não apareceu, mas isso me abriu a mente pra outras ideias, por exemplo, se o nome do canal fosse Aniesis Anderzelas, daí seria, faria sentido, né, mas esse aqui, ó, Andresitz ficou show, com o símbolo da Icardi, parece, né, velho? Vamos ver se nesse sai alguma coisa pro ícone do Seraphis, ícone de jogo de celular, Dark, eu coloquei, não sei se isso vai melhorar ou não, e Mago com cabelo comprido, Barbona, e com uma Steph, eu não sei se a Steph vai zoar, vamos ver o que vai acontecer, tá no Dali Mini, por enquanto, com a coisa a gente passa pra aquele outro e vê o que acontece, vamos ver se ele entende, Nossa, ele entende, mano, calma aqui, só vendo assim eu já saquei que vai dar bom Cara, acabou pros artistas, é isso, velho, mano, olha esse, é um joguinho perfeito de celular, cara, tipo, se eu dou um tapinha aqui, outro ali, tipo, esse aqui, mega estilizado, nossa, eu gostei mesmo, velho, esse pai eu vou usar, hein, só é meio pequeno, né, pô, talvez precisava ser um pouco maior, mas eu realmente gostei disso, se for preto e branco, será que rola? Porque eu queria que fosse branco no preto, que é o estilo do Seraphis, né, hum, legal, legal, ele entendeu que é branco no preto, só que ele não teve tantas referências assim pra trabalhar em cima, eu acho, porra, mas teve uns legais aqui, hein, nossa senhora, tipo, dá pra tacar no Photoshop e mudar uma coisinha ou outra, nossa, vai dar muito pra fazer jogo só usando isso, melhor coisa que eu já paguei na vida, e até o momento eu gastei só 0,27 dólares, que tá bom, mano, porra, eu consegui várias coisas legais aqui, eu vou tentar jogar, nesse outro, mas vamos de leve, vamos começar com duas imagens, só pra gente saber se ele vai ficar tão da hora assim quanto esse outro, nossa, velho, vai ficando muito melhor, só que aparece a porra do mobile aqui, eu não sei se ele faz só em desenho vetorial, vamos testar de novo, com pintura digital, tá, ele é muito estilizado demais, tá ligado, não que seja ruim, dark parece que não teve efeito nenhum, na real, vamos botar umas 6 pra aparecer, vai, eu acho que pode vir alguma coisa boa, ele é muito maluco, ele faz coisas muito diferentes esse aqui, o Dali Mini, ele, claro, eu posso mexer em todos esses parâmetros aqui que eu não tô mexendo, eu posso falar, faz uma coisa mais parecida com isso, faz umas coisas bem diferentes pra eu ter uma ideia, mas tipo, pô, vendo de novo aqui, olha essa, velho, tem umas muito boas, é, tá, ele não entendeu muito bem o que eu queria, né, essa foto aqui poderia ser um ícone de alguém, mas eu acho que ele não sacou o que que era um ícone de um jogo mobile, pff, é, Dali Mini tá melhor, deixa eu jogar esses mesmos parâmetros no Dali Mini de novo e vamos ver o que acontece, quero brincar com esse aqui também, Nightmare AI, inteligência artificial do pesadelo, eu posso dar estilos de artistas pra ele fazer a pintura, porra, isso é bem louco, hein, não que no Dali Mini também não dê pra fazer isso, ah, Mobile Game Icon, esse aqui, ele saiu um pouco do estilo mobile, ele foi mais pra fantasia, não que não desse pra usar, mas acho que daria pra usar em outras coisas, chega de tentar fazer ícone, vou tentar fazer, eu queria tentar uma coisa, misturar, pegar obras de arte e trocar o estilo delas, por exemplo, Saturno devorando seu próprio filho, no estilo Peppa Pig, no estilo crayon, meio Peppa Pig, vamos ver o que acontece, nossa, tem muito disso aqui, eu não entendi nada, o que que é, eu vou só clicar aqui e a gente vê o que acontece, será que ele é rápido igual o Dali Mini, será que ele demora pra cacete, tá, vai me custar um bom dólar essa imagem aí, e eu espero que ele entenda o que que é esse quadro, Saturno devorando seu próprio filho, vamos fazer o Dali Mini enquanto isso, com essa mesma coisa, que eu acho que ele já vai dar coisas muito boas aqui, e a gente compara, ok, ele entendeu o que que é o Saturno comendo o próprio filho, e ele entendeu o estilo, só não ficou tão infantil, ô, mas ficou mega bom, velho, nossa senhora, esse Dali, não precisa dos outros, o Dali Mini já é bom demais, cara, tá vindo uma obra de arte aqui, eu não sei se vai ser o Saturno comendo o próprio filho, mas tá saindo uma obra da hora, que eu posso imprimir, vamos tentar mudar isso aqui um pouco, se eu colocar Peppa Pig Style, será que vai ser o Saturno comendo a Peppa Pig? Ah, não, mano, misturaram as duas coisas, ele na Peppa Pig, a Peppa Pig gritando, ah, meu Deus, e se colocar Saturno devouring Peppa Pig, vamos ver se ele vai entender que é uma referência à imagem, ou vai ser o planeta Saturno, tá ligado, nossa senhora, velho, ele tentou misturar a cara do Saturno na Peppa Pig, tipo, a expressão facial dele de dor e sofrimento, mano do céu, que da hora, velho, tipo assim, não ficou bom, só que o que ele tentou fazer, Me impressionou, foi bem louco isso, hein, e se tentar, Saturn devouring his sun 3D, será que ele entende isso? Olha, a nossa arte aqui tá ficando cada vez melhor, hein, cara, ele vai dar vários ângulos do negócio, tipo, como se fosse num jogo, nossa, velho, ó, que irado, parece um boss do Dark Souls, vamos ver, vamos colocar ele como boss do Dark Souls, Dark Souls, boss, eu acho que aparece, hein, ah, irado, hein, mano, ó, esse aqui, era isso que eu quis Eu acho que dá pra chegar, a gente só tem que refinar o que a gente tá escrevendo, in-game, será que in-game faz sentido? Tipo, gameplay, aê, tá chegando, nossa, velho, perfeito Cara, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer foi colocar o Michael Jackson como boss do Dark Souls e eu acho que vai rolar agora, mano, isso ficou irado, caralho, nossa, que da hora, velho, pelo amor de Deus Tipo, claro, não dá pra ver o personagem, eu não sei como eu escreveria pra ver, mas dá claramente pra perceber que é o Dark Souls isso, poderia ser um bicho qualquer do Dark Souls Vamos fazer o Michael Jackson? Michael Jackson, Thriller, Gameplay Footage, será, mano? Vamos ver o que se tornou isso aqui, ficou uma bosta, tá, parece que uma criança de menos dois anos fez esse negócio Mas eu acho que dá pra tirar umas artes legais daqui, não vou usar mais porque, porra, deve ter gastado uma nota, hein? Olha aí, já gastei um dólar e trinta e nove pra fazer esse vídeo, que sacanagem Olha aí o Michael Jackson, boss do Dark Souls, isso é muito bom, velho, o Michael Jackson com capacete Eu coloquei especificamente ele no Thriller, com essa roupa vermelha, tá? E o Tinky Winky? Tinky Winky, boss, vamos ver Tinky Winky Eu gostei do roxo, já apareceu roxo Ah, olha ele aqui, mano, com essa cara de malvado Meu Olha isso, velho, esse boss do novo Dark Souls Tinky Winky, caraca Oh, beleza, eu vou terminar esse vídeo por aqui Mas agora que eu já comprei o bagulho mesmo Mandei ideias aí nos comentários, vamos ver Coisas idiotas que eu posso testar, velho Provavelmente com esse dali mini aqui Vou fazer o vídeo também de criando um jogo do zero Só com inteligência artificial Mas, mano, muito da hora, estou me divertindo fazendo essa porra E é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado e até mais Tchau